Te honra a sua tradição, não larga seu sotaque, derrama a disposição É fácil de conhecer o cabra que é da roça Chico Regina! Quanto mais mais ele gosta Essa aí dança, viu? É fácil de conhecer o cabra que é da roça Gosta muito de mulher, quanto mais mais ele gosta E nos olha a experiência de lidar com bicho brabo Encarar a dificuldade, não se dá por derrotado O homem quando é forte, honra a sua tradição Não larga seu sotaque, derrama a disposição O homem quando é forte, honra a sua tradição Não larga seu sotaque, derrama a disposição É um safoneiro perigoso Bora, minha amiga Isaia, daqui a pouquinho cantamos Isaia aí, ó Inédita Isso é a gente boa Uhul, tigui, 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 tigui Vai! Eu não disse, material Há uma mulher aqui pra dançar, mas eu, papai Pesca o casal atrapalhado E não se entende na relação Um homem tem um jeito de menina E ai, o maté não enxerga bem homem não De dia cada um vai pro seu lado Vou te dizer assim como eles são Eu acho que é instalação trocada E ai, a mulher não enxerga bem homem não Mas olha que decepção Instalação trocada, pense numa confusão Vai entender como é que é A mulher é homem e o homem é mulher Mas olha que decepção Instalação trocada, pense numa confusão Vai entender como é que é O maté é homem e o neguinho É a mulher, neguinho, vai! Meu Deus do céu Uhul Abone mais Renal do Tigrão Arrocha do nó Pense, 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 pense Pense no casal atrapalhado E não se entende na relação Um homem tem um jeito de menina E ai, o tecladista não enxerga bem homem não De dia cada um vai pro seu lado Vou te dizer assim como eles são